Onde está você? Quem disse certas coisas Eu não tive tempo pra pensar Onde está o avanço? Quando me passa o difícil Nunca foi até sempre o momento Então eu analiso a cena Vejam que a verdade é terrorista O mundo para não ficar pior O mundo para não ficar pior O mundo para não ficar pior Mesmo sem saber Por onde andas e o que fazes Vão, 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 vão Por onde você passou Eu tinha algo alcançado É uma modificação difícil Nunca foi tão simples Compreender Então eu analiso a cena Compreender O mundo para não ficar pior O mundo para não ficar pior O mundo para não ficar pior Canto na sua festa Chulap chulap Larararara Chulap chulap Larararara Chulap chulap Larararara E o pior de toda doença É ter que se internar Sem saber como tudo E o pior de toda doença É ter que se internar Sem saber como tudo Eu luto para nos lugar pior Eu luto para nos lugar pior Eu luto para nos lugar pior E o pior de toda doença É ter que se internar A sua ausência Chulap chulap Larararara Tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula. Veja que ponto que chegou a dor Que sofrer por você Não tem mais graça Viver assim é tão ruim e faz mal Veja que chato é Seu estar em breve é quem se foi Emagrecer sem bom sustença Não penso em encontrar alguém Que não seja você Lembro que só você lhe dava valor 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 Agora é assim, bem bagunçado Karolquinha, sarapã do Johnny Rose Só um pouquinho aqui O nosso nome de regras mentiras Minhas palavras, ou minhas garrafas Eu só sinto, eu sinto a todo fim A canção do vento Serás a vida A mais temida e destemida A quem ensina e não explora A quem explora as revoluções Enquanto isso, atrás do seu medo Traz uma vida Esse beijo Guardando segredos E desejos A vida é nova A cada momento A vida é invento A quem sabe ouvir O que nos diz A canção do vento A canção do vento A sabe mentir A vida é invento A vida é invento Pra quem sabe ouvir O que nos diz A canção do vento A canção do vento A canção do vento A sabe mentir A vida é invento A vida é invento A vida é invento A vida é invento Pra quem sabe ouvir O que nos diz A canção do vento 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 A vida é invento A vida é invento A canção do vento 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 A vida é invento A canção do vento 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 Fiz a canção do vento, a canção do vento Não sabe mentir Não sabe mentir Não sabe mentir Não sabe mentir Essa foi a canção do vento Fiz a canção do vento Fiz a canção do vento Curtindo a solidão Assoviando essa canção Tenho pressa pra falar O que eu quiser e me expressar Incidência é bom Sorrindo, piso mais naquele altar Você pensou que eu poderia ser Um cara mais sério Mas saiba que na onda Nunca teve nada a ver É tudo que eu quis esquecer Não tinha deixado Tão imperfeito E nosso olhar não evitiu Um grande avanço E é por essas minhas Eu não tenho mais saco Pra te servir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí